Tamiru Demis, o atleta etiúbe que venceu a medalha de prata nos 1500 metros nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro, vive agora como refugiado no Brasil. Demis recusou-se a regressar à Etiópia em 2016 em protesto contra violações dos direitos humanos alegadamente ocorridas no país. A viver no refúgio para os sem-abrigo, o atleta denuncia a situação precária em que vive. Por causa do protesto, perdi a minha medalha, perdi o meu recorde mundial, perdi a minha vida. Tamiru Demis acredita que não pode regressar à Etiópia, pois corre o risco de ser assassinado. O atleta espera agora conseguir a cidadania brasileira para poder voltar a competir. Demis sonha em ganhar duas medalhas de ouro nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio em 2020, envergando as cores verde e amarela.